Meu agreste é tão bonito Quando a chuva cai no chão O barulho da cascada Ecoa lá no bolão Os campos ficam floridos Jogo a semente no chão Vou esperar a colheita Do milho e do feijão Mas quando amanhece o dia Salve salve meu povo Para você que não me conhece Meu nome é Ana Cristina Seja bem vindo ao canal E o vídeo de hoje é aqui no sítio Santa Terezinha Hoje eu estou sozinha E vou preparar aqui Um almocinho básico Aqui onde está só eu e a natureza Deixa eu mostrar para vocês O fogão que eu acabei de fazer Improvisar aqui um fogão Tá certo Então deixa eu pegar a lenha E aqui colher limão Limão Seja bem vindo E o fogão que eu acabei de fazer O fogo minha gente já está bem aceso Agora eu vou preparando aqui Um arroz Que é bem nutritivo E aí Vamos lá. 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 E aí, enquanto não sai o almocinho, eu vou comer uma manga, minha gente. Que me deu uma fome tão grande no mundo. Agora eu vou comer uma manguinha. E aí, eu vou comer uma manguinha. E aí, eu vou comer uma manguinha. Eita, que o almocinho tá cheirando. Eita, que o almocinho tá cheirando. E aí, eu vou comer uma manguinha. E aí, eu vou comer uma manguinha, porque a casca, eu não jogo fora nada. E aí, eu vou comer uma manguinha. 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 hoje. Pavarote é meu galo de estimação. Agora já está estiando. A chuva deu uma paradinha. Venha, minha gente. Venha almoçar comigo. Está uma delícia. Um arrozinho com verdura. Uma carninha assada. Um sabor muito gostoso. Está perfeito. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou desse vídeo, deixe um joinha. Se inscreva no canal. E muito obrigada por assistir os vídeos do canal Ana Cristina Alves. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E em Josué 1,9 diz. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E aí E aí E aí Tchau.